Mas é o que é mais claro É quando as pessoas veem no palco Quando vê que tem duas drags Que tem um backing vocal que é gay Que tem uma baixista Uma baterista Uma tecladista que são lésbicas Que tem um guitarrista Que é uma pessoa hétero Que tem uma produtora que é um casal lésbico Que existe esse diálogo Entre a gente e que a gente também não se cala Se a gente se sente incomodado com alguma coisa As pessoas já veem Às vezes não precisa nem a gente entrar e falar assim Somos ativos, vamos lutar A gente aqui, liberdade de nós Vamos ser liberais Nem precisa Mas quando as pessoas veem que a gente está ali Ok, talvez o nosso bloco A gente, como a Erika Hilton Falou esses dias, que foi muito interessante Ela falou que se é uma mulher trans Talvez tem pessoas trans que não vão gostar dela E está tudo certo Essa é a força da democracia Ali é o nosso bloco Eu como pessoa gay, cis Eu vou lutar E vou dar voz também A todas as siglas Mas eu vou dar força mais Àquilo que a mim cabe falar Então quando As pessoas veem aquele bloco Talvez nem todo mundo vai curtir Mas muita gente vai curtir E principalmente Aquela galera que vai curtir O importante é que Aquela força que está sendo criada Entenda a força desse bloco LGBT Que é o bloco Mbebe 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 Tchau.